Salve, salve, mercenês! Já se faz, meus amigos! Tá ajeitando aqui pra gente levar esse armário aqui E é vivendo e aprendendo, né? Passa o delirão, mano! Já fiz dezenas desse tipo de guarda-roupa aqui Armário, closet, o que você achar melhor falar aí? E aí eu já fiz sapateira de todas as formas Sol a bandeja, a gavetinha baixa Semana passada eu vi aí no grupo Não sei de quem Até gostaria de saber Mas eu vi um colega do grupo aí que postou uma sapateira aí Que eu achei legal, achei interessante E aí eu resolvi fazer aqui também Então, copiando de alguém aí do grupo Agora eu tô fazendo a sapateira assim, ó Ela vai ficar um pouco mais baixa aqui E depois ela levanta lá Achei interessante a ideia Copiei de alguém do grupo Eu não sei de quem Mas valeu pela força aí Ficou interessante que deu uma diferenciada um pouco E resto Vou manter o padrão Mas quando eu vou fazer esse tipo de armário aqui Eu já tenho mais ou menos as medidas padronizadas A profundidade, a altura de gaveta Lateral de gaveta Sempre que dá pra usar o padrão Nós usamos Agora o padrão da nossa sapateira vai ser esse chafradinho aqui, ó Que infelizmente eu perdi de quem que eu aprendi Ficou legal Tamo junto? Essa é a marcenaria do dia a dia A gente trocando informação Trocando experiência A gente vai crescendo junto Vem comigo Vem encerrar conosco Tchau, tchau Forte abraço Tchau